Música O Halloween é uma data onde todos os adeptos a esta tradicional festa aproveitam para esbanjar criatividade e se divertir e foi o que aconteceu na noite da última sexta-feira As roupas do dia a dia deram espaço às mais variadas fantasias Vitória escolheu se caracterizar de bruxa mas ao contrário das dos contos, a jovem era só beleza e simpatia Ai, está tudo ótimo, tudo perfeito, está super bem organizado como foi por alunos, está muito organizado, a decoração está impecável A festa com o tema Night of the Dead, Noite dos Mortos em português foi organizada pelos alunos do terceiro ano do ensino médio da escola estadual Euclides Figueiredo e teve como objetivo arrecadar recursos para a formatura A iniciativa inicialmente é basicamente para arrecadar dinheiro para a nossa festa de formatura que será no fim do ano A gente faz festas e organização de sextas-feiras culturais na escola também para agarrar a turma para fazer a nossa formatura É gratificante a gente estar aqui, vendo que todo mundo está vindo para cá que está se empenhando, está todo mundo junto aqui organizando E para a gente é um prazer saber que está dando certo A decoração montada no Centro de Desenvolvimento Cultural, CDC não era a única coisa macabra da festa Quem aí se lembra da Samara do filme O Chamado? Pois é, ela apareceu por lá e com certeza deixou muita gente assustada E essa festa está muito boa, eu estou gostando muito Estou assustando muita gente? Estou assustando muita gente e estou ficando muito famosa Mas quem acha que foram só as fantasias que chamaram a atenção se enganou As maquiagens assustadoras também ganharam destaque Elivelton montou o seu próprio personagem com uma maquiagem feita por ele mesmo Deu um pouco de trabalho, mas para a festa, para a organização nós estamos aqui, então... Muito difícil de fazer? Foi, difícil é, difícil por causa que deseja muita água aí então tem que deixar secar e como a gente não estava com o secador e estava na frente do ventilador então aí foi difícil devido a isso Tá bem, é? hacemos fool! É? 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 Obrigado.